Olá, seja bem-vindo ao curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio, como coordenador na mesma instituição de ensino. Executo pesquisa atualmente sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Fannerogamas. Então, o que são, quais grupos estão dentro dele, qual a importância desse grupo e como é realizado a vida e a forma desse grupo na natureza e na nossa vida em questão econômica e meio ambiente. Então, o nome Fannerogamas se refere às plantas que possuem estrutura reprodutora de gametas visíveis. Fanero, visível, gama, gameta e estrutura reprodutiva. Então, são plantas que possuem sementes diferentes das outras, os grupos que nós já vimos. Este grupo passa a possuir semente. Então, os grupos que estão incluídos nessa classificação são as Giminospermas e as Angiospermas. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre as Giminospermas. Quem são suas estruturas? As Giminospermas, do grego Giminos nu, e espermas sementes, são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. Nesse grupo, se inclui-se como os pinheiros, as secóias e os cipestres. Então, as Giminospermas, elas possuem raízes, caules, folhas, possuem também ramos protodutivos com folhas modificadas chamadas de estróbulos. Além que, em muitas Giminospermas, como os pinheiros e as secóias, os estróbulos são também desenvolvidos e conhecidos como cones, ou que lhe confere a classificação do grupo das coníferas. A produção de sementes, elas se originam no estróbulo feminino. No entanto, as Giminospermas não produzem frutos, são sementes nuas, ou seja, não ficam encerradas em frutos. Então, como que acontece a reprodução das Giminospermas? A gente vai usar o Pinheiro do Paraná como exemplo, tá ok? Então, como modelo para explicar a reprodução das Giminospermas? Nessa planta, os sexos são separados. Aqui possuem estróbulos masculinos, não possuem estróbulos femininos e vice-versa. Em outras Giminospermas, os dois tipos... Em outras Giminospermas, os dois estróbulos podem ocorrer numa mesma planta. E aqui a gente consegue observar a imagem do cone, ou estróbulo, conforme a gente já tinha falado. Então, o estróbulo masculino produz pequenos esporos chamados grãos de pólen. O estróbulo feminino produz estruturas denominadas óvulos. No interior de um óvulo maduro surge um grande esporo. Quando o estróbulo masculino se abre e libera grande quantidade de grãos de pólen, esse grão se espalha no ambiente e podem ser levados pelo vento até o estróbulo feminino. Então, o grão de pólen pode formar uma espécie de tubo, tubo polínico, onde se origina o núcleo espermático, que é o gameta masculino. O tubo polínico cresce até alcançar o óvulo, no qual introduz o núcleo espermático. E a semente pode ser entendida como uma espécie de fortaleza biológica, que abriga e protege o embrião contra desidratação, calor, frio e a ação de certos parasitas. Além disso, as sementes armazenam reservas nutritivas, que alimentam o embrião e garantem o seu desenvolvimento, até que as primeiras folhas sejam formadas. A partir daí, a nova planta fabrica seu próprio alimento pela fotossíntese. E é bom lembrar que estes, por sua vez, ou seja, o zigoto se desenvolve originando o embrião. À medida que o embrião se forma, o óvulo se transforma em uma semente, estrutura que contém e protege o embrião. Nos pinheiros, as sementes são chamadas de pinhões. Como a gente consegue observar aqui na imagem? Observem. Uma vez formados os pinhões, o cone feminino passa a ser chamado de pinha. Se espalhados na natureza por algum agente disseminador, as sementes podem germinar. Ao germinar, cada semente origina uma nova planta. Ok? Então, vamos agora falar das angiospermas. Quais são estes grupos? Atualmente, são conhecidas cerca de 350 mil espécies de plantas. Desse total, 250 mil são angiospermas. Então, é o maior grupo dentre os vegetais. A palavra angiosperma vem do grego ângios, que significa bolsa, esperma, que significa semente. Essa planta representa o grupo mais variado em números de espécies entre os componentes do reino plantae ou metafita. Então, a gente, nesse grupo, começou a aparecer flores e frutos. Um grande fator evolutivo. As angiospermas, então, produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Considerando essas estruturas, percebe que em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam duas novidades, as flores e os frutos. As flores podem ser vistosas, tanto com colorido, quanto pela forma, conforme a gente consegue observar aqui na imagem. Muitas vezes, também exalam um odor agradável e produzem um líquido açucarado, que é denominado de néctar, que serve de alimento para as abelhas e outros animais. Há também flores que não têm peças coloridas, não são perfumadas e nem produzem néctar. Isso vale muito lembrar. Coloridas e perfumadas ou não, as flores que as angiospermas produzem, as sementes e os frutos. Como exemplo, eu trouxe para vocês a flor e o fruto do maracujá. Então, existem os dois grandes grupos de angiospermas. Quais são esses dois grandes grupos de angiospermas? São as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As angiospermas foram subdivididas nessas duas classes. Então, são exemplos de angiospermas monocotiledôneas. Capim, cana-de-açúcar, milho, arroz, trigo, aveia, cevada, bambu, centeio, lírio, alho, cebola, banana, bromélia, orquídeas. E dentre várias outras, são exemplos de monocotiledônea. Os exemplos de cotiledônea que nós temos é muito variados também, como feijão, amendoim, soja, ervilha, lentilha, grão de bico, pau-brasil, ipê, peroba, magno, cereja, abacateiro, acerola, roseira, morango, pereira, macieira, algodoeiro, café, genipapo, girassol. E margarida, dentre vários outros. Mas o que esses grupos se diferenciam? Vamos ver? As monocotiledôneas versus a dicotiledônea. As raízes nas monocotiledôneas são fasciculadas e nas dicotiledôneas são pivotante ou axial. Já o caule nas monocotiledôneas, em geral, sem crescimento em espessura, ou seja, o colmo, o risomo e o bulbo. Já nas dicotiledôneas, em geral, com crescimento em espessura, que é um exemplo do tronco. A distribuição dos vasos no caule. Nas monocotiledôneas, os feixes liberolenhosos, ou seja, são espalhados. Distribuição atactostélica, ou seja, irregular. Já na dicotiledôneas, são feixes liberolenhosos dispostos em círculo, que é a distribuição eustélica, que é, ou seja, regular. A folha nas monocotiledôneas são invaginantes. Isso significa que tem bainha desenvolvida, uninérvia ou paralinérvia. Nas dicotiledôneas, o peciolada, bainha reduzida, peciolo, nervuras, reticuladas ou peninérvias. A flor na monocotiledôneas são trímera, três elementos múltiplos. Já nas dicotiledôneas, são didímera, tetrâmera ou pentâmera. O embrião nas monocotiledôneas possui um cotiledano apenas e nas dicotiledôneas possui dois cotiledanos. E os exemplos de mono e dicotiledônea. Então, esse é monocotiledônea versus dicotiledônea. Obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.